Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Pancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão The Fry Mastercard Platinum. Nos dias de hoje, os cartões de crédito se tornaram a ferramenta essencial para realizar compras de forma conveniente e segura. O cartão Santander The Fry Platinum é uma parceria entre o Santander e a The Fry, uma empresa de varejo de viagens que oferece benefícios e vantagens aos seus clientes durante suas viagens. Vale super a pena conhecer as vantagens desse cartão. Uma das vantagens mais atraentes do cartão é a isenção de anuidade para os titulares. Isso significa que você pode desfrutar dos benefícios do cartão sem ter que pagar uma taxa anual. Essa característica é uma ótima opção para aqueles que procuram economizar dinheiro a longo prazo. Além disso, o cartão Santander The Fry Platinum oferece uma variedade de benefícios voltados aos viajantes. Ao usar o cartão para fazer compras nas lojas da The Fry, você pode receber até 40% de desconto em produtos selecionados. Essa é uma vantagem considerável para quem gosta de aproveitar os preços atrativos dos The Fry Free, seja para comprar presentes ou para si mesmo. Além disso, você conta com todos os benefícios da bandeira Mastercard Platinum de Saenzas. Com o Siege, você conta com consultor de viagens para auxílio em roteiros, seleção de melhores hotéis com benefícios exclusivos como upgrade de categoria, check-in antecipado e café da manhã para dois. O cartão oferece também o Master Assist Plus, tem também o Master Seguro de Automóveis, o Mastercard Global Server e o Mastercard Surpreenda. O cartão também oferece pontos esfera, até gente. É 1.5 pontos a cada 1 dólar gasto em cópias no cartão The Fry Platinum e cashback nas compras no shopping esfera. Mas antes de você pedir o seu cartão The Fry Platinum é bom você saber que o cartão é zero anuidade no primeiro ano, tá bom? Mas a partir do segundo ano, você vai pagar 4 parcelas de R$156,00, que é o valor de anuidade a partir do segundo ano, tá bom? E você pode estender os benefícios do seu cartão de crédito até 5 pessoas do seu relacionamento. Todos os gastos ficam concentrados na sua fatura e você ainda pode determinar o limite de crédito para cada um dos cartões adicionais. Para mais informações sobre o cartão The Fry Platinum é só você entrar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.